Quem é como Tu, Senhor, que é sem curva para ver a terra? Quem é como Tu, Senhor, que é sem curva para ver o céu? Sem curva para ver o céu, sem curva para ver o céu. Sem curva para ver a terra, a gente até entende. Sem curva para ver o céu, excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração. Receba a minha adoração. Receba a minha adoração. Receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso. Rei do universo, dono da vida És o nosso Salvador Receba a minha adoração. Receba a minha adoração. Quem é como Tu, Senhor, que levanta o que está caído? Desprezado e oprimido E faz surgir um novo amanhecer Quem é como Tu, Senhor, que mostrou lealdade a Davi? Mesmo quando Ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dEle. Ser real ao seu servo Davi, a gente até entende. Mas levantar o que está caído, excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração. 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 Tu és santo, maravilhoso, glorioso. Rei do universo, dono da vida És o nosso Salvador Tu és santo, maravilhoso, glorioso. Rei do universo, dono da vida És o nosso Salvador Receba a minha adoração Receba a minha adoração Receba a minha adoração Receba a minha adoração